Música Bom dia gente Jogou aqui com vocês Já tô pronto E hoje eu vou mostrar o que eu vou fazer no meu dia Primeiramente eu vou pra escola Só que se você quer ver o meu dia Já vai deixando seu like Se você quer ver o meu canal pra não perder nenhum vídeo Então, bora Gente, agora eu já tô indo pra escola Aí depois eu vou mostrar O que eu vou fazer Ali ó, tá o pessoal que tá Francisco e Marcelo A gente tá indo pra escola E a minha mãe vai levar o meu irmão pra escola E depois eu vou mostrar O que eu vou fazer Lá na escola eu não vou gravar, né Porque lá não pode gravar muito Mas é isso Música 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 Gente, agora eu já tô voltando aqui pra minha casa Já fui lá na escola Aí eu vou ver o que eu vou fazer Agora, né Porque agora eu mesmo tenho que descer pra aula particular Tchau Gente, já cheguei em casa Agora eu tô indo Vou levar meu irmão na escola Então eu vou levar meu irmão na escola E depois eu vou na aula particular E é isso Gente, já acabei de deixar meu irmão lá na escola Agora eu tô na aula particular Então depois eu vou mostrar pra que eu vou fazer mais Então é isso Tchau Gente, agora eu tô indo lá na minha avó Porque ela vai me levar no dentista E é isso Gente, já cheguei do dentista Agora eu tô aqui na minha casa Já tava arrumando Porque eu e minha mãe A gente vai lá buscar meu irmão E depois a gente vai lá Numa loja Pra comprar a chupera dele E eu também vou comprar uma coisa pra mim Aí eu vou mostrar pra vocês Então é isso Gente, agora a gente já tá aqui, ó Já buscamos meu irmão A gente tá indo lá comprar a chuteira dele Eu vou mostrar como eu vou comprar pra vocês Só lá Entendeu? Lá eu mostro pra vocês Tchau Gente, já chegamos aqui na loja A gente já comprou o que a gente escolheu Eu escolhi isso daqui Eu só vou mostrar lá em casa Meu irmão já escolheu a chuteira dele E é isso Ali a chuteira dele E depois eu mostro pra vocês Oi gente, tudo bem? Já cheguei aqui em casa Agora eu tô falando pra vocês O que que eu comprei Tá aqui, ó Vocês acham que é? Vocês acham que é? Não Eu vou mostrar aqui, ó Já dá pra ver o que que é, né gente? Então Eu comprei Siqueira daqui, ó Essa bebeira Ó Gente, aqui Bem bonito, né gente? O carro dourado aqui, ó Bem lindo Mas vamos ver Aqui ele tem esse detalhe assim Eu escolhi esse Eu achei mais bonito do que o de amortecedor E esse aqui é o meu primeiro cannel Eu comprei com o dinheiro do meu trabalho, tá gente? Porque eu já fiz criança na escola Então Eu vou colocar ele no pé Pra mostrar pra vocês, gente Ele foi bem carinho Mas ele é muito bonito, tá gente? Eu não me arrependi Agora eu vou mostrar pra vocês Como que fica no meu pé É isso aí Olha o meu gato, velho Gente, então esse foi o vídeo Espero ter gostado Se gostou já Deixe seu like Se inscreve no canal Pra não perder o vídeo Gente, tô muito feliz Com meu novo chinelo Pequeno E é isso E se a Keira quiser me patrocinar aqui, né gente? Pode tá patrocinando Porque Esse chinelo é muito bom, tá gente? Mas é isso Um beijo e tchau